E olha só gente, após assalto e troca de tiros, dupla é presa na Santa Maria da Codipe. Um tentou fugir e o outro foi baleado e terminou no hospital. Francisco Filho tem mais detalhes, quem espalha pra geral é o Rafael. Vai, Fafá! Olha, a Polícia Civil conseguiu prender dois homens no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte de Terezinha. Um deles já sendo apresentado aqui na central de flagrantes, o outro foi levado para o HUT. Por quê? Eles estavam tentando roubar uma motocicleta de um trabalhador da companhia de águas aqui da cidade de Terezinha. Quando a população começou a alertar a polícia que estava próxima, a polícia conseguiu abordar eles após uma perseguição, até troca de tiros. Ele caiu no chão com uma réplica de arma de fogo. O segundo conseguiu fugir e começou a atirar contra a polícia. A polícia atingiu e ele foi levado para a HUT com um tiro nas costas. Antes, ele ainda se escondeu em um casebre na Lindalva Soares, ali na Grande Santa Maria. O Bruno aqui já tem passagens pela polícia. Assalto à mão armada, 157. Já tinha aí esse mandado de prisão em aberto. O outro criminoso também, perigoso, está no HUT com um tiro nas costas. Eu estava fazendo um serviço, como eu faço todo dia. Aí quando eu dobrei na rua, não tinha ninguém. A princípio não tinha ninguém. Eu entrei só. Aí quando eu fiz o retorno, no final da rua, que eu vinha voltando, eles me abordaram, me fecharam. Aí foi. O garupa já pulou da moto, já sacando a arma, pedindo para me descer da moto, para me passar tudo. Eu falei, rapaz, só tem meus pertences de trabalho. Aí ele falou assim, não, não quero saber não. Bora, desce da moto, desce da moto. E vai sair andando. Eu só entreguei tudo e saí andando. Eles tentaram levar a moto, mas só que não conseguiu. Porque a população em seguida já chegou, gritando, o pessoal. Aí ele ficou apavorado, soltou a moto no chão e montou na garupa e fugiu. Eles já tinham pego o celular e a mochila. Aí foi na hora que ele montou na moto, tentou ligar a moto, tentou e não conseguiu. Nisso eu já estava na esquina. Isso é direto. A gente está trabalhando e encontra esses vagabundos aí. E a audácia deles deles. Não atiraram contra a polícia. Isso, exatamente. E no momento lá ele estava todo o tempo alterado. Ele estava muito alterado. Eu fiquei só com medo dele fazer alguma coisa. Bem, a gente estava de fato ali naquela região, patrulhando, devido a um certo aumento de roubo naquela lojinha da Francisca Trindade. E a gente ia passando quando fomos alertados pela população, olha, está acontecendo um roubo. E a gente viu aí nos vagabundos, os dois elementos da moto fugindo. E a gente, começamos a perseguição, vimos a encontrar eles já na Avenida Puti. Demos o ordem de parada, eles não atenderam. Nesse primeiro instante a gente efetuou alguns disparos pra cima, no sentido que eles parassem a motocicleta. Então eles perderam o controle da moto, bateram. O Bruno, que é esse elemento que nós estamos conduzindo aqui, da qual ele já estava sendo procurado por nós, por conta de um mandato de prisão expedido pela central de inquérito, por roubo que ele já havia cometido na nossa área, foi o primeiro que se entregou. Ele estava de posse desse simulacro aqui, na qual ele rendeu o cidadão. E estava já com o celular do cidadão no bolso e a mochila do cidadão. E ele se rendeu logo. Ao cair no chão, ele se rendeu. Perdi, perdi, perdi. Já o outro elemento, perigosíssimo, com mais de dez entradas no sistema por roubo, Josué Cunha Feitada Júnior, se levantou e deu continuação na fuga a pé. E nesse momento ele efetuou dois disparos na nossa guarnição. E aí nós nos viemos obrigados a revidar, na qual ele foi alvejado, mas conseguiu se evadir. Então nós voltamos, guardamos o Bruno e voltamos imediatamente na caçada a esse elemento. O fato é que viemos a encontrá-lo baleado em um casebre, abandonado na invasão Lindalma Soares. Colocamos ele dentro da viatura, prestamos os primeiros socorros. Ele foi conduzido para o HUT, está sendo medicado. E esse elemento aqui vai ser autor do flagrante por crime de roubo.